Fala pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é como será o seu final de ano na área amorosa? Vamos descobrir como vai ser o seu fim de ano na área amorosa? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, pessoal. Bom, lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp 2199-703-7548, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa. Como será o seu final de ano na área amorosa, pessoal? Eita, que delícia, hein? Bom, pra você que não pode pagar uma consulta, tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta a ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? É, gostaram? Isso aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, venha contribuir e participar do canal Enigma do Oriente, tá pessoal? É, é o canal que mais cresce. Siga o nosso Instagram, Enigma do Oriente, você vai gostar, vale a pena, hein? Vamos ver, gente, como vai ser o seu final de ano na área amorosa. Será que ele vai te chamar pra passar um réveillon com ele? Será que vocês vão estar juntos? Bom, vamos lá. As três opções estão feitas aqui. Opção 3, o baralhinho azul claro. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 1, o baralhinho branco. Como será o seu final de ano? Você vai pensar na pessoa aí, que você gostaria de estar com você, e vai fazer a sua escolha. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Dê pausa, se você não conseguiu escolher, e faça a sua escolha com toda a sua vibração. Vamos ver. Como será o seu final de ano na área amorosa, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vem pro Canal Enigma, vem, pessoal. Vamos descobrir como vai ser o seu final de ano. Vamos ver aqui. Vamos lá. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, eu vejo que no seu final de ano você vai estar com mais sabedoria, você vai estar mais esperta, vai estar mais atenta, um pouco mais fria, um pouco mais no racional. Vejo que você vai aproveitar o seu final de ano, vai conhecer pessoas, sim. Porque você tá vibrando o seu lado racional. Você quer, sim. Muitos aqui terminaram, houve um rompimento aí. E vejo que você vai aproveitar o seu final de ano, sim. Vai beijar bastante. Vejo você tendo momentos aí agradáveis, momentos de paixão aí, tá? Vejo que você está muito segura do que você quer. Você quer aproveitar esse final de ano. Vejo você em harmonia com você mesmo, conhecendo pessoas, trocando contatos. Por quê? Você tá se sentindo triste, tá se sentindo sozinha ou sozinho depois de um término. Muitos aqui terminaram com alguém, tá? Muitos houve um rompimento aqui. Não quer dizer que você não gosta da pessoa que você terminou, tá? Mas quer dizer que no final do ano você vai aproveitar. Vejo que você não vai ficar parado, chorando em casa. Que é o mais legal, né, gente? Final de ano tá aí e você vai aproveitar o seu final de ano. Parabéns pra você que escolheu a opção número 1, tá? Chega de sofrer, chega de chorar, né, pessoal? Final de ano tá aí. E vamos aproveitar. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. E especialidade na área amorosa, tá? Lembrando da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal e deixe seu like. Baralhinho roxo, como vai ser o seu final de ano, pessoal? Pra quem escolheu o baralhinho roxo, ó. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Enigma, e este é o canal que mais cresce. Traz energia dessa pessoa pra cá, pessoal. E vem, vem pro canal Enigma. Pra você que escolheu aqui a opção número 2, como vai ser o seu final de ano. Aqui eu vejo que você vai passar um final de ano feliz, alegre, aonde você vai conseguir o que você mais quer, tá? Uma coisa que você deseja muito, uma coisa que vai estar abrindo seus caminhos amorosos, que é estar com a pessoa que você deseja. Essa pessoa te vigia. Essa pessoa procura saber como você está. Essa pessoa é uma pessoa que te aprecia muito, tá, gente? É uma pessoa leal. Você vai estar com essa pessoa, tá? Vejo que muitos estão bloqueados aqui, estão afastados, estão cortados. Porém, no ano novo, pra maioria das pessoas, você vai estar com essa pessoa. Aí sim, vejo vocês tendo momentos felizes, momentos bem alegres juntos, tá? E vejo possibilidade de vocês reatarem um compromisso. Um compromisso que foi cortado. Ou seja, vai chegar algum tipo de convite pra você passar um ano novo com a pessoa que você gosta. Uma pessoa que saiu da sua vida. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem e vai fazer um convite pra você, tá? Vejo que você vai ficar muito feliz, muito contente. Essa pessoa que você quer passar o ano novo, tem sentimentos por você, sim. É uma pessoa que não fala. É uma pessoa que ela esconde o que ela sente. Mas ela pensa demais em você, tá? E essa pessoa está voltando pros seus caminhos, sim. Depois de um afastamento, depois de um bloqueio, depois de indecisões, Essa pessoa vem, sim. E vai te fazer um convite pra vocês saírem, Passar o ano novo junto. Pra maioria das pessoas, sim, tá, gente? Não tem como combinar com todo mundo, Porque são muitas energias, tá bom? Mas, esse é o canal que mais cresce. Não combinou com a sua realidade. Por isso, a necessidade de você fazer uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, pessoal. Aonde eu respondo pra quem não pode pagar uma consulta completa. Respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 3, pessoal. Se é, como vai ser o seu final de ano na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Nossa! Que isso, hein? Meu Deus do céu. Quem escolhe a opção 3, pode pular aí, pessoal. Bom, vamos lá. Pessoal, pra quem escolhe a opção número 3 aqui, como vai ser o seu final de ano. Eu vejo que vai ser um final de ano com muita felicidade, com muita abundância, com muito amor, com muita sorte, com muito sucesso, com muita alegria. Essa pessoa que você pensou aí, que provavelmente você pensou também em alguém, que eu senti energia aqui, total probabilidade de você passar com ela. Você vai passar com a pessoa que você ama. Entendeu? A pessoa tem sentimentos, você tem sentimentos por ela. Eu vejo os sentimentos só aumentando. E vejo muito amor, gente. Não tem muito o que falar aqui, não. Essa opção tá maravilhosa. Essa pessoa que você deseja, você vai passar, sim, o ano novo com ela, tá? Vejo que, por alguma eventualidade, essa pessoa não está com você no momento. Porém, ano novo, você vai estar com ela, sim. Uma grande transformação vai acontecer. Essa pessoa tem muito desejo por você. Você não sai da mente dessa pessoa, tá? Essa pessoa procura saber informações sobre você. Ela está muito preocupada se você vai viajar ou não. Tem amor. Essa pessoa quer renascer, quer o renascimento nessa relação. Tem muito desejo, tá? Mesmo não estando com você no momento. Mas essa pessoa vai estar. Por quê? Terminou um ciclo ruim. E vai vir um ciclo novo, gente. Ano novo, vida nova. Você vai estar com essa pessoa que você tanto ama. É uma pessoa que está se sentindo sozinha, longe de você. É uma pessoa que se separou de você. E ela realmente foi influenciada, tá? Para poder fazer isso. Só que vejo que essa pessoa retorna para a sua vida. Uma pessoa que está longe. Você vai passar o ano novo com essa pessoa. Depois volta no canal e fala, Igor, realmente eu passei, não passei? Porque aqui eu tenho certeza que você vai passar o ano novo com uma pessoa que você ama demais, tá? Essa pessoa está muito presente na sua vida e sente muito a sua falta. E tem arrependimento aqui, tá, pessoal? Você, se a pessoa saiu da sua vida, tem arrependimento. Essa pessoa volta. Se você está aqui e a pessoa não saiu da sua vida, veja que essa pessoa pode ter uma outra pessoa e ela vai terminar com alguém para poder te assumir. Isso começa no ano novo, tá? Os meus guias falam e eu respondo, gente. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão e gratidão. Se inscreva no canal.